Conheça expressões artísticas que focam muito mais na aplicação dos elementos visuais e não se importam em representar a realidade. Olá, tudo bem com você? Eu sou Angélica Ribeiro, artista visual, e hoje eu vou conversar com você sobre a arte abstrata, seguindo aí para o segundo vídeo, diferenciando arte figurativa de arte abstrata. O primeiro vídeo no qual eu foco mais na arte figurativa está aqui nos cards para você assistir. Antes, eu tenho uma dica que você pode gostar se você gosta de arte, que é conhecer o meu curso online lá na plataforma da Udemy. Ele se chama Leitura de Imagem na Prática e é um curso voltado para ensinar como entender melhor obras de arte. O link para ele está aqui na descrição do vídeo. A arte abstrata é aquele tipo de arte no qual a prioridade são os elementos visuais, como formas, cores, linhas, depende do artista. Por isso mesmo, ao invés de elas representarem, elas são bastante subjetivas e nós podemos ter ideias bem bacanas a respeito delas. Alguns exemplos de arte abstrata ao decorrer da história são as páginas decorativas abstratas dos livros da arte insular feitas no primeiro milênio depois de Cristo e as várias obras abstratas que surgiram durante a arte moderna, como as obras de Piet Mondrian, como os móveis de Alexander Calder, como as pinturas de Mark Rothko e do Jackson Pollock. Espero que tenha ficado claro que assim como na arte figurativa existem diferentes estilos, também na arte abstrata existem diferentes estilos. E aqui vem muito do que o artista se propõe a fazer. Agora me conta nos comentários se você prefere arte figurativa ou arte abstrata. Além do mais, lembre de se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau!